E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Estamos aqui novamente aonde? Começa com P. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Xiii, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Com P de praia? É... É, realmente. Mas estamos na Pajussara. Vamos cantando por aqui, novidade pra vocês do canal. Gente, hoje, em comemoração aos nossos dois anos de Maceió, resolvemos fazer um vídeo contando algumas coisas do que mudou de lá pra cá, a nossa visão, se ela mudou ou não de lá pra cá, ou se algumas coisas se acentuaram. É isso aí. Não esqueça, não esqueça de se inscrever, de clicar no sininho, de compartilhar nosso vídeo e de comentar, porque este é o canal Oshiii! É Maceió! Aposta o sininho, deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos crescer juntos e vamos conversar um pouquinho sobre dois anos de nós dois aqui em Maceió. Vamos lá! Bora! Então, pessoal, após dois anos aqui em Maceió, o que a gente acha que mudou? Quais são as nossas experiências? Algumas coisas se acentuaram ou não? O que vocês acham? Como que é? Expectativa versus Realidade. Expectativa versus Realidade. A saga de Maceió. Dois anos morando aqui. É, então, pessoal, o que você tem pra dizer sobre o Maceió e dois anos aqui, amor? O que você imaginava de Maceió e o que você acha que encontrou aqui? Fala aí pra galera. Bom, uma mulher maquiada, uma mulher maquiada, hein? e esse adulto rei aqui nessa cabeça... O que eu imaginava, na verdade, não é nem em relação a Maceió, em relação a mim, porque eu tenho um irmão que mora na praia... Amor, só um pouquinho. Tá tudo, não? Tô vendo meio... É a tela mesmo. É, na verdade, o que eu pensava, né? O meu irmão, eu tenho um irmão que mora na praia e ele vai raramente na praia. Praia onde? Lá em Itajaí, Santa Catarina. E aí eu ficava muito brava com ele, porque eu falava assim, eu não acredito que você mora na praia e não vai pra praia. Porque se um dia eu morar na praia, eu vou todo dia pra praia, toda hora que der, eu vou trabalhar dia de semana, todo final de semana eu vou pra praia. Gente, isso é ilusão, tá? É ilusão, porque quando a gente chegou aqui em Maceió, sim, no começo, no primeiro mês, a gente chegou em maio, ainda estava sol, a gente saiu de Curitiba dia 12 de maio. Lá estava muito frio e quando a gente chegou aqui estava muito quente, muito calor e deu praia assim todos os dias até o final do mês. Verdade. Aí como a gente ainda veio com dinheiro, se programou, a gente não trabalhava, foi bem no começo, sim, a gente vinha pra praia todos os dias. Mas, gente, isso não é uma realidade, não é algo que vai acontecer na vida inteira. Eu falava assim, ah, não, eu vou trabalhar e todo final de semana eu vou pra praia. E, na verdade, não é nem questão de não ter tempo, não é questão de não ter dinheiro, porque é que você nem precisa de dinheiro pra ir pra praia. Não é nem questão, a questão, gente, é que, vou falar bem a verdade, você acaba aqui meio que enjoando mesmo, de ficar, assim, o que que eu gosto? Eu gosto muito de andar na orla à noite, durante o dia, dar uma passeada no final da tarde, gosto de sentir o cheiro do mar, ouvir o barulho das ondas, mas dizer assim que eu sempre vou direto, todo final de semana, tal, pra praia, pegar aquele dia no sabadão, gente, isso não acontece, isso realmente é ilusão. É, principalmente porque a gente trabalha na praia, né, pessoal? Então, é legal, curtir a praia é, mas quando a gente volta do trabalho, a gente já tá tão cansado que a gente meio que perde o ânimo de curtir a praia. Dava pra curtir? Tranquilamente, dava sim, mas a gente fica sem ânimo pra voltar pra praia pra curtir. Ó o que a gente encontrou aqui, seu Alessandro! Beleza, meu irmão? Como é que tá as coisas? Na paz? Na paz de Deus! Veio hoje aí trabalhar, homem? E aí? Escolhei agora. Graças a Deus, vá, graças a Deus, é isso aí. Então, pessoal, a energia nossa, infelizmente, acaba rápido, porque a gente gasta ela toda trabalhando na praia, daí, no restante do dia, a gente não tem vontade muito de vir pra orla, porque as pernas reclamam, pessoal. Andar na areia fofa ali, a gente fica umas 4 horas andando sem parar, cansa bastante. Mas assim, por um lado, eu acho que aqui tem uma vantagem que a gente não tinha em Curitiba, porque assim, em Curitiba não tem praia, né? A gente já vê, não sei se vocês viram até uma repórter uma vez falando, ah, a praia aqui em Curitiba, Curitiba não tem praia. Só que quando você vai pra praia lá, por exemplo, é uma hora, uma hora e pouco pra chegar. Então você tem que ter um carro, você tem que ter dinheiro, você tem que ter tempo pra ir. O bom daqui é o quê? Aqui em Maceió, as praias aqui tem urbanas, né? Principalmente aqui Pajussara e Ponta Verde, você não precisa se... perder, ter um carro, por exemplo, ficar se locomovendo. Se você mora aqui perto, igual a gente mora, você vem a pé, se você mora na parte alta, você vem de moto, você vem de Uber, você vem de carona, que dá alguns minutos. Então você não precisa ter todo aquele dinheiro, toda aquela estrutura, fazer todo aquele planejamento pra você poder curtir um dia de praia. Aí você vem e traz seu cooler, né? Tem lugares que as praias são fechadas, mas aqui Pajussara particulares, né? Vamos dizer. Aqui em Pajussara e Ponta Verde não, são praias públicas. Então você pode trazer seu cooler, você pode trazer sua bebidinha, sua comida. Aí você vem aqui, traz quem mora aqui perto ou quem desce de carro, já traz sua cadeira, seu guarda-sol. Então vamos dizer que é custo zero, praticamente zero, pra você se divertir, pra você descansar, passar um dia com a tua família, levar os teus filhos. Então eu acho aqui bem mais vantajoso, né? Porque você já mora perto da praia, já mora na praia, do que quando a gente morava lá no sul, que era tudo muito mais longe. Exatamente, pra ver mar era bem longe. E olha aqui pessoal, um pequeno parque aqui pras crianças brincar. Tá vendo aqui? Trás das crianças, os adultos sentam aqui pra descansar um pouco e solta o bicho aí brincando, correndo, pulando, gritando e escambacoado. Olha só pessoal, que pé de amêndoa lindo. Lá em Santos, onde eu cresci, chamava de pé de cuca. Quando era moleque que vivia brincando na rua, a gente pegava as amêndoas, as cuca, que a gente chamava de cuca, comia a parte de fora. Tem uma aqui no chão. Olha ali, olha ali, deu uma cuquinha ali, lembra ali? Amêndoa, né? A gente pegava, comia isso, ficava o dia inteiro na rua curtindo, só tomendo cuca. Cuca. Então pessoal, então isso que a gente quer falar com relação a Maceió também. A gente notou exatamente isso, que em matéria de beleza natural, Maceió mata pau. Rimou. Escalou montanhas, construiu arranha-céus. Você fez televisão e jornais feitos de papel. Porque Maceió, cara, qualquer lugar que você vai tem beleza natural maravilhosa para você curtir, para você passear sem gastar muito, praticamente gastando nada, entendeu? Primeira coisa, nós ganhamos muito em qualidade de vida, belezas naturais, a gente pode passear aqui, está meio chateado, vem na praia, quer gastar um pouco de energia, anda na praia. Está feliz? Vem para a praia. então tudo é praia, entendeu? Tem gente que faz tudo na parte da cerveja, qualquer coisa que acontece é cerveja, aqui qualquer coisa que você quer fazer, você vem para a praia, vem curtir, que você vai ficar tranquilo, numa nice, numa boa. Então primeira coisa, as belezas naturais. Curitiba, por exemplo, que era onde a gente morava, é um lugar legal? É, é um lugar legal. Só que, pô, toda beleza lá não é natural, ela é construída, todos os parques que tem lá foram construídos e tal, era longe pra ir de onde nós morávamos, chegando lá, vai comprar uma água, era 6 reais, 7 reais uma garrafinha d'água, entendeu? Bem mais caro. A roupa oficial é isso aqui, bermuda, camiseta e chinelo, entendeu? Você fica à vontade, você não sabe quem tem dinheiro e quem não tem, porque está todo mundo vivendo em paz, ninguém está aqui querendo ostentar nada, as pessoas só estão querendo curtir um momento maravilhoso de praia aqui em Maceió. que horas são agora, amor, por favor? 4 e 14 da tarde, o pessoal está começando a recolher aí, pessoal, recolhendo as mesas, as cadeiras e tudo mais, finalizando um dia de trabalho, né amor? E ainda tem muito chão, né, porque finalizando entre aspas. É verdade, até eles recolherem tudo aí, só sai bem à noite, bem tarde mesmo. Verdade. E então pessoal, outra coisa, moradia, moradia aqui em Maceió foi muito difícil de encontrar. Nós a princípio quando viemos aqui, tem um vídeo no canal e depois eu vou deixar marcadinho aí pra vocês, pra vocês assistirem, que é um ano antes quando nós fizemos o vídeo. Então pessoal, moradia, foi muito difícil. Nós primeiro moramos em um hostel, né amor? Moramos mais ou menos por um mês, um mês. Um mês. Um mês no hostel. Foi terrível. Foi terrível. Foi terrível. Rapaz, o cara, o dono do hostel, um enrolão do caramba, um cara complicadíssimo, um cara que ficava fazendo gato na luz, não pagava a conta de luz do hostel, não pagava nada. Um cara que tipo, tudo o dinheiro que ele pegava do hostel era pra bancar uma vida de luxo pra ele e pra família, mas ele não repunha nada no hostel. Então ele prometia uma coisa e não cumpria, deixava lá os chuveiros sem energia elétrica, entendeu? Então tipo, a gente tomava banho em água fria na época, sendo que era pra ter água quente. Pelo, tinha um monte de problema, tinha muito. até uma dica, até uma dica galera, porque assim, aqui tem que tomar cuidado, infelizmente. O que que acontece? Hostel, eles às vezes fecham um mês, mensal. Só que o que eles fazem? Eles pedem calção, você paga o calção, fecha o mensal. Só que quando chega em alta temporada, eles querem aumentar o valor. E às vezes eles não cumprem todo esse processo de deixar você ficar mensal. Falar, e precisa devolver ou eles querem cobrar o valor a mais. Sempre pesquisa, na OLX, nos lugares, sempre pesquisa, veja os comentários das pessoas que já estiveram lá no local, se é bom, se teve algum problema, porque isso infelizmente é um problema sério aqui. Exatamente. Então pessoal, quando a gente foi morar nesse hostel, foi bem complicado, bem complicado. Tiveu muita dor de cabeça com esse cara, entendeu? Falava com ele, ele não cumpria, sabe? E aquele tipo de gente que gosta de que fala as coisas, mas não cumpre, que quer sempre fazer um arranjo, nunca quer consertar as coisas como deve consertar. Quer sempre fazer um arranjo, quer sempre fazer um mais ou menos, e uma vez a gente ouviu ele falando que o negócio dele era vender. Depois ele empurrava tudo com a barriga, ele é esse tipo de cara. Mas por que ele tem esse pensamento? Porque geralmente ele trabalha com o que? Com turista. Então o turista vem, o turista tem algum problema, ele se enrola para devolver o calção, o turista tem algum problema e vai embora, não tem tempo. Exatamente. Aí com a gente foi diferente, ele teve que devolver e tudo, porque nós viemos para morar, então a gente teve tempo de correr atrás e tudo, foi o maior rolo, mas sempre tomar cuidado, se for ficar em hostel, tomar cuidado com isso. Não só em hostel, dependendo do hotel também. Pousada. Dependendo do hotel, da pousada, tome muito cuidado, veja sempre os comentários das pessoas, as indicações das pessoas que já se hospedaram para você não ter uma surpresa negativa, uma experiência negativa. Não só em Márcio, qualquer lugar, pessoal. Então pessoal, depois que nós moramos esse tempo no rosto, que foi essa confusão toda, nós fomos morar na parte alta de Maceió, no bairro chamado Gruta de Lourdes. Fica ao lado de um dos bairros mais conhecidos e desejados, que é o bairro Farol. Lá o bairro era legal, até que era legal, a infraestrutura era boa, próximo de tudo, farmácias, supermercados, ficava a 300 metros de distância e tal, tudo muito próximo. Foi legal. mais seguro, mais tranquilo. Foi um bairro legal de morar, um bairro legal, só que ficava meia hora, mais ou menos, da praia. Se tivesse trânsito, como quase sempre, tem trânsito. Então... Porque lá tem que pegar Fernandes Lima, que é a avenida principal que lida os bairros. E aí, como a gente também descia para cá de moto, aí eu também não gostava por causa de descer de moto, trânsito e tal. Muito trânsito, andar no corredor ali, aí sabe como é que é, é complicado, né? A gente fica sempre tenso sem saber o que vai acontecer, infelizmente. E é isso aí. Aí moramos lá, por quê? Uns sete meses, amor? Por aí, por aí. Uns sete meses moramos lá no bairro Gruta de Lourdes. Foi legal, foi tranquilo. Foi. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente morou lá e no mesmo terreno morava o proprietário, a mãe do proprietário e tudo mais. A mãe do proprietário cheia de fazer piadinha, de querer se meter, cuidar da vida dos outros, sabe? É complicado. Ela ficava brava comigo, por quê? Porque ela tinha uma árvore enorme, era... O que era aquilo? Aquela árvore, era manga? Não, acho que era goiaba. 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 Goiabeira. E aí ficava entre a minha parte e a parte dela. Só que a árvore é dela, gente, eu não paguei para ficar limpando o quintal. Eu limpava a minha parte ali e tudo. E aí fazia aquela bagunça de folha no quintal inteiro. Era um quintal enorme, ela queria que eu ficasse varrendo. Aí eu varria a minha porta ali, deixava tudo bonitinho. E ela queria que eu ficasse varrendo. Aí eu não varria não, daí ela ficava brava. Louca. Louca, ficar falando as besteirinhas lá, soltando as indiretinhas, coitado. Uma senhora, infelizmente, triste, vive sozinha, e daí sabe como é que é? Algumas pessoas ficam amargas, né? A verdade é essa. E o filho dela era mais chato ainda, que era igual a mãe dele. Ai, peguei trauma daquele homem. Preguiça, preguiça. aí pessoal, essa aí é a nossa casa, no nosso sonho, no nosso sonho, essa casa aí é nossa. Eu deixo estar dormindo. É, essa casa é nossa, é o nosso sonho. E aí pessoal, o importante pra gente é o quê? Morar aqui embaixo, porque a gente trabalha com bronze, a minha barriguinha. Condeme. Então pessoal, como a gente trabalha na praia, o importante pra gente é estar próximo à praia, pra evitar de gastar gasolina, né? E tudo mais. E também de ter que passar por todo o trânsito pra chegar aqui no litoral, né pessoal? Aqui na praia. Então ficamos procurando um bom tempo, um bom tempo, ver se achava uma kitnet, um apartamento, alguma coisa num preço que coubesse no nosso bolso. Aí depois aí de uns dois meses, esperando, esperando uma pessoa sair, que estava ocupado, aí nós conseguimos achar aqui embaixo, no bairro Ponta da Terra, que é do lado de Pajussara, uma kitnet pra gente morar, uma kitnet imobiliada, porque a gente não tem imóveis, né? A gente tinha um armarinho pra colocar fruta, né? Que é aquele armarinho que a gente coloca alguns mantimentos. O que mais? Colchão. Né? Um colchãozinho que a gente comprou bem fininho assim, pessoal. Tipo um colchonete de fazer exercício, né? Que a gente usava com... Os copos, os pratos. Copo, prato e talher. Algumas panelas que a gente comprou aqui também, é isso que a gente tem. E a gente veio morar aqui, na Ponta da Terra, próxima praia, onde a gente conseguiu continuar trabalhando. E assim, até as pessoas perguntam pra nós em relação à casa, é difícil aqui embaixo? Porque, não sei se todos sabem, mas teve... Não sei se foram quatro bairros, mais ou menos, que afundaram inteiro por causa de alguns problemas. Então o pessoal saiu, foram muitas pessoas. O pessoal saiu tudo desses bairros que eram na parte alta e vieram morar aqui na parte baixa. Então, hoje em dia, pra achar a casa aqui é bem difícil. E, pela escassez, o preço também foi lá pra cima, né? Exatamente. Então, o preço dos aluguéis que tinham aumentou, né? Por causa da procura e muita gente preferiu comprar ao invés de alugar. Então, diminuiu a quantidade de imóveis disponíveis pra locação. E o valor subiu bastante dos que tem pra alugar. Então, antes você alugava um apartamento por mil, mil e quinhentos reais. Ah, mil e quinhentos reais, aqui dois, nas duas quadras próximas aqui à orla. hoje você não acha por menos de dois mil e seiscentos reais. E, às vezes, são apartamentos em edifícios antigos que nem elevador tem. Então, é complicado. E até casa. Às vezes, tem casa que eles colocam, divide, né? No terreno. Então, aluga só a parte de baixo ou a parte de cima. E é super caro. Não tem menos que mil reais. É mil e quinhentos pra você alugar um primeiro andar. Porque eles falam que é perto da praia e tal. Então, eles colocam o preço lá em cima. Então, o preço do aluguel subiu bastante. Exatamente, pessoal. Então, encontrar casa aqui é complicado. E tem que tomar muito cuidado também pra não cair em golpe. Porque, às vezes, a pessoa usa fotos de um imóvel, você acha que tá conversando com o proprietário e, na real, não é. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí também. E se tentar também procurar imóvel na alta temporada é mais caro também? Exatamente. Você pode ter uma pequena amostra de como tá o valor das coisas, dos aluguéis, procurando na OLX. Entra na OLX, coloca lá, Lagoas, Maceió, procura lá sobre locação de imóveis e vocês vão ter uma noção básica de como está custando pra morar próximo à praia. Então, pessoal, essa é a primeira parte do que nós vimos, do que nós temos de comparações em dois anos morando aqui. e, na sequência, vamos gravar outros vídeos falando sobre mais alguns assuntos que, como são um pouquinho longos, vão tomar um pouco de tempo. Então, vou procurar fazer vídeos curtos pra conversar bastante com vocês, mostrando a nossa visão em dois anos morando aqui em Maceió. É isso aí, gente, a gente deu uma pincelada, esse é só o primeiro vídeo. Então, é. É isso aí, pessoal, se inscreve, deixa seu like, compartilha e aguarde que os próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre esses assuntos, sobre nossas impressões sobre Maceió em dois anos morando aqui. É isso aí. Tá ok, pessoal? Um abraço. Até logo. Até.